E mais uma bola, e mais uma bola, e mais uma, e é tudo dele, do Cristiano. Uau, olha este sapato, a seguir uma bola, a seguir Coca-Cola, não sei o que é, mas Coca-Cola, o que é isto, escrito, autograf. Oh, olha este quadro, uau, velho e tado. Ali estás no meu lugar, olha Português, Rio Madrid, beta a olhar as coisas, tudo do Cristiano, pois estamos no museu dele. Papá, espera! Olha, o sapato d'ouro, é belo, ganhou muitas copas, e olha, mais um troféu, mais um sapato, e a seguir. A roupa dele duram. Agora está no Sporting. Vamos querer mais. Uau! Papá! Papá! Vem ver! Papá, olha só! O leão! É diamante? Uau! Eu estou rico! Os ladrões que vêm aqui é que são ricos! Nunca vi um museu tanto ouro como este! Papá, eu vou para aqui! Tudo bom! Eu vou para aqui! Eu vou para aqui! Eu vou para aqui! Uma coisa! Com licença! Eu vou para aqui! 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 Então estamos tudo na parte de cá de baixo… Estou duro, com ela rádica. Leves? Uau! Estou funcionando? Ai! Desculpa! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.